Eu sou o Mike Biggs, músico, ex-integrante da Turma do Balão Mágico. Após 20 anos na Inglaterra, voltei para o Brasil. E da varanda da minha Kombi, no Parque Bulemax, vou receber vários artistas para um bate-papo sobre música. Clemente, que prazer ter você aqui no Papo Musical, cara. Que prazer revê-lo, né? Depois de tantos anos. Grande Clemente, cara, você é DJ, cantor, compositor, produtor, guitarrista. Quantos anos dedicado já à música? Cara, são mais de 40 anos, né? Comecei a tocar em 78, minha primeira banda punk, o Restos de Nada, eu tinha 15 anos, né? 15 anos, cara. E como é que era nessa época, meio da ditadura militar, você com uma banda punk rock? Rapaz, é difícil. Era porque você era o contraventor, na verdade. Você era o cara que estava falando contra aquela ditadura. E a gente começou uma cena na periferia que não existia, né? Que hoje o rap substitui essa cena que a gente criou com punk, né? Mas a gente, a molecada da periferia, fazia punk rock e a gente tinha umas letras realmente contestadoras. A gente desafiava tudo o que estava acontecendo ali. Então, a gente sofria as consequências disso, né? Os shows sempre terminavam quando a polícia chegava. A polícia tá chegando, acho que agora vai acabar. E vem cá, vocês mudaram o nome da banda pra Condutores de Cadáver. É um nome mais simpático. E isso foi assim, logo antes do fortalecimento que teve mais nos anos 80, né? E era uma coisa um pouco mais underground nesse tempo, né? Sim, na verdade era completamente underground, né? Era uma coisa bem da periferia de São Paulo. Eu acho que o punk rock, ele deu o pontapé inicial dos anos 80, sabe? Ele começou a plantar as sementes do que seria os anos 80, dali pra frente, né? Então, a gente já ouvia o New Wave, a gente já estava ligado e tudo estava acontecendo. Um dos melhores amigos nossos, o Kid Viniu, que não chamava Kid Viniu, hein? Sim, né? Era só o Antônio Carlos, né? E tal. E aí, quando chega 81, nasce o Inocentes, né? Já a minha terceira banda, na verdade, eu não só mudei de nome, né? Eu fui mudando de banda e tal. Aí a minha terceira banda, aí que a gente começa a ouvir ecos de outras bandas que estão fazendo a mesma coisa que aquela cena pequena de São Paulo, onde tinha o Inocentes, o Cólera, o Olho Seco e tal. A gente começa a ouvir falar de Pleb Rude, de uma galera de fora que estava começando a chegar em São Paulo, né? Até porque existe um link muito forte entre as bandas de rock dos anos 80, bem no início, ser uma coisa um pouco mais voltada pro punk rock, né? Sim, todas têm essa origem. Como eu disse, o punk rock foi a mola propulsora, né? O chute na porta. Então, o punk rock abriu as portas pra vir o quê? Pra virar New Wave, o pós-punk, o rockabilly, o ska, e toda aquela cena que formava a cultura underground e alternativa da década de 80, né? E daí teve a formação dos Inocentes. E nesse crossover, qual é uma música que você lembra dessa época? Rapaz, cara, tem uma música que é da época do Condutores de Cadáver e do Resto de Nada, mas que eu gravei com os Inocentes. Tipo, sabe o que você falava assim? Ah, não cabe aí, né? Nessas duas bandas. E aí eu acabei gravando com Inocentes, que é essa aqui, ó. De noite enquanto a cidade dorme Anjos negros de asas sujas e escuras Saem de suas tocas E tomam conta das ruas São os reis da diversão Do ódio e da solidão Não tem esperança Nem de viver Nem de vingança Não acordem a cidade Não acordem a cidade E por aí vai Escrevi, acho que eu tinha uns 15 anos essa música Uau! É, século passado Século passado! Literalmente! Clemente, começo dos anos 80 Tem muita gente que diz que o rock nacional nasceu nessa época E herdou algumas coisas nos anos 70 Mas qual é a sua visão nisso? Cara, eu acho que nos anos 80 o rock nacional se consolidou, né? Porque ele já existia na década de 60 e 70, né? Você pensa Roberto Carlos Ele era o rei do rock Sim Né? Jovem Guarda É, é Eu cresci ouvindo o Jovem Guarda, né? Minha mãe me levava pra ver os filmes do Roberto no cinema E depois dos anos 70, né? Teve Mutantes Rita Lee Tutti Frutti Teve uma galera, né? Eu mesmo O primeiro show de rock que eu vi Foi em 1976 Né? Made in Brasil Né? No Teatro Zácaro Né? Assim, foi Teatro Zácaro não Teatro Aquarius Olha só Depois virou Zácaro Onde o Faustão Começou a carreira gravando Perdidos na Noite Então Foi o primeiro show de rock que eu vi E... E... Mas eu acho que nos anos 80 Se consolidou uma... Uma cena mesmo, né? E até um mercado, né? Porque as bandas começaram a ganhar muito dinheiro Começaram a circular Começaram a vender bastante discos, né? E influenciar toda a juventude, né? Eu acho que os anos 80 Pro rock nacional É meio um divisor de águas mesmo Existiram várias misturas, né? O primeiro disco da Plebe Foi o Herbie Sheviana que produziu, né? Exatamente Porque assim Você tem que pensar que Toda aquela garotada Era uma cena alternativa, né? Eu, por exemplo Eu trabalhava numa casa chamada Napalm Que era uma casa em São Paulo, tal Que... Que... A primeira casa teve esse conceito de anos 80 O palco, a pista de dança Passando vídeo de bandas gringas e tal Pra você assistir Então lá foi o primeiro show do Legião Urbana Em São Paulo Primeiro show da Plebe em São Paulo Capital Titãs tocou lá Ira tocou lá Inocentes tocou Mercenárias Coqueluche Azul 29 Bandas que também não explodiram Mas faziam parte daquela cena, né? Então todo mundo desconhecia Eu fui ver Paralamas Entriam no Rose Bombom Onde cabiam uns 50 pessoas Sacou? Então assim, e todo mundo Até que todo mundo começou a entrar pras gravadoras, né? Ah, o Paralamas foi contratado Aí o Paralamas arrastou o Legião Que arrastou a Plebe Aí o Ira foi pra Warner E aí foi indo E o Inocente chegou na Warner, né? Em 86 Então em 2004 Você com os Inocentes Começou com a Plebe E como que foi a conciliação disso De estar trabalhando com duas bandas ao mesmo tempo? Cara Foi uma coisa bem louca, assim, né? Porque realmente, assim Duas bandas e tal Mas são duas bandas irmãs, né? Que eu conheço os caras desde 1983 Conheci no Napalm Primeiro show em São Paulo Eu sou O primeiro punk que eles conheciam em São Paulo Fui eu Que eu fui buscar os caras da rodoviária, né? E tal Porque eles iam fazer show em São Paulo Então a gente é amigo desde aquela época, né? E assim As influências são parecidas, né? Porque nessa época O Inocentes já estava com Já mais flertando com o pós-punk Com uma coisa diferente Que é uma coisa que a Plebe também tem E eu gosto muito da Plebe E quando o Felipe falou Pô, mano É pra Plebe existir Eu falei Eu acho que dá, né, cara? Porque As duas bandas Elas são O que a gente chama de Top alternativo A gente toca nos lugares legais Participa dos grandes festivais, né? Lola, paluza e tal Mas a gente é Não é o popularzão, né? A gente é um alternativo Então A gente não tem 300 shows por semana, né? Então Dá pra conciliar Uma semana tem show da Plebe Outra semana tem show do Inocentes Ou às vezes Sexta tem Inocentes Sábado a Plebe Então Sempre dá pra Pra levar as duas juntas O louco É quando eu toco com as duas bandas No mesmo dia, né? É aí que a sua voz fica roca Nossa Como que você tocou no pós-punk? Né? Hoje em dia A gente já não vê Muitos mais punks Pela rua Uma coisa que o movimento Deu uma sumida E ele foi Meio que assimilado Por um pessoal Um pouco mais grunge E etc Como você vê isso Esse surgimento De novos movimentos Após o pós-punk, né? Cara Eu acho que é legal, né? Porque Mostra que o punk Foi importante, né? Ele foi o pilar De várias cenas E vários movimentos Eu acho que você falou Uma coisa importante O grunge, né? Você pega Uma das maiores bandas Do mundo hoje É o Foo Fighters Que só tem Os caras que saíram Da cena punk Um tocou na banda hardcore ali O próprio David Grohl Antes de ser do Nirvana Tocava no Scream Tocou em várias bandas hardcore Todos eles São dessa cena punk, né? E tal E é legal Você ver Essa 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 influência, né? Você falar Pô, o que eu fiz lá É importante Porque gerou Várias outras cenas, né? E o punk hoje Existe hoje Mas Não como um movimento Mas como uma cena de rock mesmo, né? Por exemplo O ano passado Em 2019 O Inocentes Foi tocando no Rebellion, né? Que é um festival na Inglaterra, né? Em Blackpool Que é considerado O maior festival punk do mundo, né? Então São seis palcos Dez mil pessoas Dentro Tocando bandas Novas Bandas do começo do punk Já os caras tudo velhinho Tocando lá e tal E E a gente foi a primeira banda brasileira Que várias Algumas bandas brasileiras Já tocaram lá A tocar no palco principal do Rebellion, né? Então Foi super legal, sabe? Você vê que É É Diversão É uma cena Que existe ainda Que as pessoas Curtem E que Plonifela Com várias outras bandas E outras cenas Que tem A raiz ali no punk E no cenário Hoje em dia Tanto de quem traz um pouco Do pós-punk Como bandas Que ainda tem A coisa do punk Mais raiz Quem você destacaria hoje? Ah Eu gosto de muita coisa Assim, né? Dá uma mistureba Mas tem, por exemplo O Black Pantera Que é uma banda Uma banda de BH Eles são uns afropunks Tocaram no festival Afropunk Lá Na França E nos Estados Unidos E é louco, né? Que eu vi um documentário Sobre o afropunk E tal Não sei o que E tal E eu sou precursor Do afropunk Sem saber Que é uma cena Que hoje Nos Estados Unidos Na Europa É uma cena consolidada E o afropunk É meio Aquilo que eu te falei É meio o começo De um monte De outras cenas Que não são Aquele estereótipo Do negro Que canta Seria no Brasil Ah, eu canto samba E tal Minha família é do samba Não estou criticando, não Mas, tipo O estereótipo Que as pessoas esperam, né? Eu não sou um estereótipo De negro brasileiro Eu faço Umas coisas diferentes E aí o afropunk É essa cena De gente que faz coisas Que não são esperadas Pelo negro Então o cara faz metal O cara faz Punk rock O cara faz Sei lá Mistura Uma Uma Um rap Com metal Com rock Com samba Com tudo Não faz o estereótipo Que é esperado Pela sociedade, né? Então isso é legal Fechando esse bloco Algo dos inocentes Ah, vamos para um clássico Dos inocentes Sim Pátria amada, né? Pátria amada É pra você Esta canção Desesperada Canção de desilusão Não há mais nada Entre eu e você Eu fui traído E não fiz por merecer 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 Fantástico Fantástico Muito obrigado Clemente, você vem de uma época Em que a comunicação Entre essas bandas Nesse meio underground Era muito feito por fanzine Envios de fitas Um pro outro De um estado pro outro As pessoas sabiam das bandas De um estado Um pro outro Muito por conta dos fãs Das pessoas que seguiam o movimento Sim E agora a gente tem internet Em que qualquer menino Pode fazer um som E colocar E lançar O trabalho dele E como é essa visão Você que viveu Essa coisa do fanzine Mesmo pra valer Cara Eu acho louco Que assim É tudo ferramenta Na verdade O objetivo é o mesmo O resultado é o mesmo Só que Às vezes você ganha tempo Antes a gente escrevia Uma carta Para os caras da Finlândia Para os punks finlandeses Era um mês Para a carta ir E um mês Para a carta ir Quando voltava Quando voltava Quando voltava Mas Que louco Que em 81 A gente se correspondia Com punks do mundo inteiro Os punks da Finlândia Punks da Inglaterra Punks da Itália Da Alemanha Então Virou uma cena mundial O ano passado Que a gente tocou Na Inglaterra Nós tocamos também Na Finlândia E tal E assim E o Inocentes Era muito conhecido Na Finlândia Da década de 80 Aí eu tava num pub Lá Depois de tocar Tocamos no Punta La Roque Um festival lá Fomos headliner Falei Pô que legal E aí assim Eu tô num pub Lá Chega um finlandês Parece um viking Assim Barbudo E eu Pô Tomou uma cerveja Não Eu vou pagar A cerveja pra você Pô não Não precisa Não Não Faça questão Aí você vai tomar Um drink Uma bebidinha local Lá Aí eu falei Legal né Beber um shot Aí ele Pô Tava esperando vocês Desde a década de 80 Eu sou fã do cólera Do olho seco Do Inocentes Desde aquela época A gente se correspondia Por carta Eu falei Caramba Que legal Vocês se correspondiam Também com o pessoal Que tava no underground Ainda do bloco comunista Que seguia isso O cara Era muito engraçado Porque a gente se correspondia Com as bandas do leste europeu Tinha uma banda da Polônia E tal E a gente Trocava fita Discos E tal Daí Pô Vamos te mandar uns discos aí Né Eles Não, não Não precisa mandar disco Manda café E aqui não tem café Pô Tá bom Manda disco punk rock A gente te manda um cafezinho Manda um cafezinho Fantástico Clemente No cenário mundial Hoje em dia Com quem você gostaria De tocar Fazer uma turnê Com quem você gostaria De ter um encontro musical Rapaz Um encontro musical No cenário mundial Sim Tem uma banda Meu inglês é péssimo Né Você Filho do Ronald B Você deve falar inglês É minha primeira língua Tá minha primeira língua Né Mas tem uma banda Chamada Horror Sim Né Uma banda Na verdade É um É um É um duo Né Um duo americano Que eles misturam Rap com punk E com um monte De coisa esquisita Né E esse Horror Os R's São escritos com nove Do número nove Certo E tal Eu queria fazer um som Com esses caras Esses caras são muito doidos Assim Os dois são Mas muito doidos Cara Me diz uma coisa Você é um cara viajado Aham Já rodou Para bastantes lugares Qual o lugar Que te marcou Que você gostaria De conhecer Ou que te marcou E você gostaria De ir de novo Cara Ah Eu 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 Curti muito Londres Cara Não Me diverti muito Eu me diverti muito Lá Cara Uns amigos E tal E tal E era um lugar Que eu Sempre quis conhecer E eu tinha medo De me decepcionar Sabe Que você fala Nossa Mas não Cara Sabe Eu me senti em casa Eu sou paulistano Né Nasci em São Paulo Então eu gosto de metrô Eu gosto de trem Eu gosto de bar Sabe E eu gosto E aquele lugar Com tijolinho Lá tijolinho Não falta Né Parece que O arquiteto é o mesmo Boa E nessa loucura Que a gente viveu Esse ano doido De 2020 Pandemia Você conseguiu compor Você conseguiu Fazer um novo trabalho Como foi isso? Cara Eu Eu fiz uma música Eu fui desafiado Né A fazer uma música Para o Para o Para os funcionários Da CPTM Olha só Fantástico É E aí eu falei Mano Não é um jingle Cara Eu não sei fazer jingle Né E eu Pô Sempre ando de trem Aquela coisa Né Punk Suburbana Pega o trem E tal E aí Eu compus Essa música Para 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 eles Né Se chama Sobretrilhos Né Que é uma música Que eu Vou adotar Para minha carreira solo Ela vai sair Agora Né Conta um pouco Para a gente O que você está fazendo Hoje em dia Seu programa Suas coisas Cara Hoje em dia Eu tenho Eu Estou há 16 anos No show livre Sou apresentador Lá O show livre É um canal de transmissões Ao vivo Pela web E a gente começou Quando ainda não tinha Banda larga Então imagina O que as pessoas Viam no computador Fotinho Foto animada E estou lá Há 16 anos A gente Já levamos lá Meu Putz Quase Todo mundo Que é Porque passa Quem está Do alternativo Para subir Mas Emicida Já passou por lá O rap Todo mundo Do samba Tie Que agora Um cara Super conhecido Do samba Já passou Pelo show livre E tal E tem um programa De rádio Que se chama Filhos da Pátria Onde eu toco Só rock nacional E eu falo É o presente O passado E o futuro Do rock nacional Então são Bandas da década De 60 70 80 90 E bandas Novíssimas Que estão Assim Que lançaram agora Que são essa cena Alternativa de hoje Fantástico Clemente Seguinte Dentro de uns 50 anos Você não vai estar aqui Não Mas a tua música vai Sim E muita gente Que curte o teu trabalho E que ainda vai curtir Vai querer saber Um pouco mais Sobre quem era Quem foi O Clemente E qual a mensagem Que você deixaria Para esses fãs Que alguns Talvez nem nasceram ainda Nossa Que difícil Né Rapaz Você foi Uma coisa muito filosófica Né A minha mensagem É Não desistam Né Toma uma cerveja Relaxe Porque a música Foi feita Para eu curtir Né Cara Né Tem gente Que leva A coisa Muito Muito A sério Às vezes Profissionalmente E às vezes Profissionalmente Mesmo E se não tem Essa diversão Se não tem Essa troca Né Não é legal Não é arte Né Mais Né Daí Daí Entretenimento Aí não tem graça Fantástico Vamos fechar Então agora Pleb Hood Uh Pleb Hood Vamos para o clássico Da Pleb Né Por favor Não é nossa culpa Nascemos já com uma benção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza Por aí Onde é que está Cadê sua fração Com tanta riqueza Por aí Onde é que está Cadê sua fração Até quando esperar A Pleb Ajoelhar Esperando A ajuda De Deus Até quando Esperar A Pleb Ajoelhar Esperando A ajuda Do Divino Deus Muito obrigado Eu que agradeço Foi um prazer Um ai que prazer Revê-lo Quando eu te conheci Você tinha mais cabelo Mas está muito bonito Você também Ela A CIDADE NO BRASIL